Roberta Scherer, bem-vinda à sua casa. Carso e Gortos, obrigada. Finalmente inaugurando o Presença Feminina no Carso e Gortos Show, que falava um tanto quanto tardia. Não pude deixar de notar, que bela aliança você tem no seu dedo. É uma H-Stern Motion com ondas que simbolizam o movimento da vida de um casal? Exatamente, muito escolhidas com muito carinho. O seu marido deve ter um bom gosto, incrível. Ele tem. Feito esse breve insert comercial. Que é realmente linda, de fato. Não tem como negar. Obrigado. E falando em constante movimento, eu acho que a gente está, nas nossas vidas aqui, num constante movimento, nos últimos meses e semanas. No seu caso, acho que mais ainda, porque a gente tinha um relacionamento à distância, né? Rio-São Paulo. Distância curta, né? Mas era distância. Mas é distância, ainda assim. E você veio para São Paulo no dia 2 de março. A gente passou a morar junto nesse apartamento aqui. E no dia 14 de março, foi a última vez que a gente jantou fora. 14 de março? Nossa! A gente tinha guardado a data. Porque assim, trocar o Rio de Janeiro para São Paulo tem seus prós e contras, né? Talvez até mais contras do que prós. Mas um dos grandes prós é poder viver a vida de restaurantes e bares em São Paulo. A gente foi no Cozinha, no 212, do Vitor Collor. Um grande abraço. Vitor Collor também terá que vir no Cássio Cortes Show. Todo mundo me pergunta o que eu estou achando de São Paulo, como é que está. Digo, não sei. Não conheci São Paulo ainda como morador, então ainda não sei dizer. Exatamente, porque a partir daí, foi no dia seguinte, eu tomei a decisão, olha, o negócio está feio, não dá mais para sair de casa. E você não pôde se dar ao luxo de tomar essa decisão, né? Na linha de frente aí, como um repórter do jornalismo da Bandeirantes. Qual o seu reporte do fronte da pandemia? Ah, muitos. Muitos e diferentes conforme foi passando o tempo, assim. Foi muito assustador os primeiros dias, as primeiras semanas. Eu lembro que tu comentava que eu chegava em casa e parecia uma enfermeira de guerra, que chegava e ficava uma hora meio quieta, meio preocupada. Eu tive muito medo de trazer qualquer coisa para casa nas primeiras semanas, porque tu estava saindo bem menos, né? É, eu passei primeiro o início sem sair nada, né? A gente tem aqui em casa um cantinho do Corona que eu sempre tiro, porque é feio, é um banco cheio de máscaras e tênis e roupas. Álcool, tudo que vem da rua e para, né? Agora está ali na sacada. Mas, de fato, assim, a sensação que me dava é que você vinha, parecia um soldado que tinha visto muita coisa, assim, sabe? Exausta emocionalmente. Você falou bem, quieta, né? Não é que está deprimido, mas parece que tem um período de fazer o download ali, de digerir aquilo, né? Sentando as informações do que eu estava vendo. Porque, além de todo o problema da doença, que é feio de ver, tem toda uma questão de como as pessoas estavam reagindo, né? Então, as pessoas estavam muito... Foi uma ansiedade coletiva nas primeiras semanas. Então, acho que eu vivi muito essa ansiedade coletiva e o medo de trazer para casa foi muito real durante muitas semanas. Depois a gente diminuiu um pouco, começou a sair mais, parei de ficar com essa sensação de que eu estaria fazendo alguma coisa ruim para nós dois. E aí, a gente continua tomando as mesmas precauções, porém, um pouco menos de ansiedade. É, a minha grande preocupação é... Era, acima de tudo, a gente tinha o casamento civil. Hoje, o nosso casamento foi adiado, ainda sem data oficial da nova data, mas era para ter sido dia 15 de maio ou 16 de maio? 16 de maio. 16 de maio, o casamento no civil, dia 15 de maio. E eu sabia que a gente ia manter o casamento no civil, porque é muito complicado, né? O casamento ia ser em Porto Alegre, então a gente manteve a papelada toda no cartório de lá e a gente, inevitavelmente, ia ver meu pai. E a minha grande preocupação era essa, né? Meu pai tem 71 anos, vai fazer esse ano, um pouquinho acima do peso, né? Então, assim, é um grupo de risco, né? Mas, assim... E passar por avião, passar tudo, né? Só agora que eu estou falando do casamento, eu lembrei. Três dias antes da gente trocar a data do casamento, tu disse que estava chateado porque a gigante ia ter que mudar e eu pensei que era a maior loucura do universo, que tu estava, assim, antecipando muito as coisas. Era março, até maio, água pode rolar. Em três dias ficou óbvio que a gente teria que trocar a data, assim. Eu acho que o nosso casamento, para mim, a mudança da data é o exemplo de como as coisas foram rápidas. E como são fluidas, né? Porque eu me lembro, nesse dia que a gente teve uma conversa séria, assim, a gente teve até um... Vamos abrir aqui? Certo, estamos aqui para estudar. Uma derrezinha. A Casa Porto Show não tem, não tem... Não deixa... Nenhuma pedra não é virada. A gente tinha um jantar na casa de amigos e a gente debateu se deveria ir. Eu falei, olha, eu acho que o negócio é muito feio e a gente não deve ir. E aí, nessa discussão, que é ainda do primeiro dia, eu falei, olha, acho que a gente não pode nem descartar, tem que adiar o casamento, né? Mas, assim, ainda, naquele momento, era muito mais um recurso. Uma ameaça. Era muito mais um recurso de debate meu do que uma convicção. E depois foi ficando claro e a gente... E foi muito rápido ficando claro. É. Três vezes naquela semana. E aí a gente remarcou para setembro e durante muito tempo eu tive a convicção que estava completamente tranquilo a questão de setembro. Mesmo em maio a gente fez o casamento no civil e foi para a Serra Gaúcha, na sábado e domingo. E na Serra Gaúcha a situação era muito menos complicada do que aqui em São Paulo. A gente voltou com todo aquele esquema a quantidade de pessoas reduzida, todo mundo de máscara, mas a gente teve uma experiência que a gente não tinha há dois meses que era entrar no restaurante e pedir comida. Então parecia... A fotografia que a gente teve 16 de maio na Serra Gaúcha, parecia, não, Porto Alegre em setembro vai estar tranquilo. Hoje já mais. Lembrando que casamos, a gente foi para casa pedir comida, porque não tinha restaurante aberto em Porto Alegre. Eu estava linda e maravilhosa e comi um galeto em casa. Fiquei ótimo. Fiquei ótimo. Fiquei ótimo. Foi um desperdício da produção, né? Foi sem glamour. Mas ali duas horas a Serra está por causa da vida normal. É. Mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que a grande coisa da experiência que a gente está tendo que ter, e a gente, eu digo, todos nós, né? Esse abraçamento da incerteza, né? Agora, hoje eu já tenho convicção que a data que a gente tinha primeiramente adiado para setembro já não vai acontecer. Sendo que 16 de maio parecia muito tranquilo que fosse acontecer. Eu acho que é realmente abraçar a incerteza. Quem tem muita loucura por controlar as coisas e tal, teve que aprender a lidar. Porque duas semanas para frente, eu não consigo prever. Algumas pessoas me perguntam, ah, mas vai abrir? Não vai abrir? Mas vai ter mais casos? Não sei. E quem disser que sabe, está mentindo. E as pessoas têm uma dificuldade com o não sei, né? É. Muito assim. No nosso universo ali do acelerado, ah, mas agora, ah, não sei, vou correr na Copa HB20. Quando é a primeira corrida? Ninguém sabe, entendeu? Calma, galera. E as pessoas esperam que a gente tenha informações privilegiadas porque somos jornalistas e não tem informação privilegiada porque não existe. Qualquer autoridade que tiver certeza da curva daqui a duas semanas está mentindo para, enfim, parecer que sabe porque ninguém sabe realmente. A gente tem previsões, a gente tem ideias, a gente tem planos, mas nada se tem certeza. Até porque no caso do Brasil não existe a curva, né? O Brasil é como se Porto Alegre fosse Lisboa e Manaus fosse Moscou. Então, a curva da Rússia é diferente da curva de Portugal, né? Acho até isso, né? Dependendo de onde você está, o nível de previsibilidade vai ser um, vai ser outro. Você tem episódios, passagens aí desses agora, dá para dizer, né? 100 dias de... 100 dias no front, deve ter um livro. Acho que coisas tanto negativas quanto positivas também a gente vê coisas bonitas, né? Acontecendo nos momentos de crise. Acho que mais impactante até agora foi com certeza entrar no hospital de campanha. No hospital de campanha do A&B aqui em São Paulo, é o maior do... de São Paulo, né? É o maior do Brasil. Acho que o maior do Brasil é Pará. Mas ver de perto, assim, e ter a real sensação de ter entrado em contato com o vírus e roupa e cuidar para não passar na mão e os médicos cuidando. E é muito pesado usar todos aqueles equipamentos, assim, óculos, toco e tal. Então, a sensação do que os médicos estão passando naqueles hospitais eu acho que foi o que mais me impressionou, assim. E as pessoas de lá muito agradecidas, muita gente sem ideia do que poderia acontecer, do que estava acontecendo. Eu não vi ninguém realmente grave, mas todo mundo um pouco chocado daquilo que está acontecendo, sabe? Eu acho que essa foi a passagem mais intensa que eu passei durante a pandemia. Foi estar dentro do hospital de campanha. são 800 leitos. Eu estava lá fazendo uma fiscalização, que é um trabalho da imprensa, né? Teve algum momento de... Porque eu tive a primeira sensação nos primeiros dias, assim, das pessoas estarem um pouco mais menos raivosas, um pouco mais tolerantes, um pouco mais expostas a se ajudar, né? Porque, inevitavelmente, essa situação gera uma necessidade de comunidade, né? Só que no Brasil esse senso de comunidade é muito frágil, né? Nos Estados Unidos é muito forte. Mas eu acho que essa leveza, assim, das pessoas, essa maior tolerância, acho que durou uns 10 dias. Eu acho que as pessoas correram para os dois lados. Algumas pessoas foram para o extremo da delicadeza e gentileza, e outras pessoas foram para o extremo do individualismo e loucura com essa história toda de lotar o supermercado fazendo rancho, né? Que é a compra do mês sem dar bola para ninguém. Mas eu fiz muita matéria de coisas boas, assim. Eu fiz muita matéria de coisas positivas, de doação, de gente doando máscara, de gente doando álcool, de gente doando tempo, de gente indo para o front e levar álcool gel para dentro do metrô porque acha importante que essas pessoas se protejam. Então, eu fiz muita matéria que deu quentinho no coração e esperança de que a gente estava vivendo realmente em comunidade isso tudo. Você, avançando um pouco no tópico, você está fazendo um desempate aqui. Esse é o 11º episódio, vergonhosamente o primeiro com um elemento não masculino. Nossa, que ótimo você dizer isso. Mas... Reconhecendo. Mas, ao mesmo tempo, você está fazendo um desempate e eu parei agora para contabilizar e nunca foi a minha intenção com o caso mas a premissa desse podcast é sempre conversar com pessoas que eu me sinto muito à vontade para que a conversa vá para lugares inesperados. E talvez por causa disso nos 10 episódios anteriores esse é o 11º foram 5 jornalistas. Então, agora você está desempatando. Está 6 a 5 para jornalistas versus não jornalistas. E olha, deixa eu até pegar aqui a contabilidade certinho para não falar bobagem mas entre os não jornalistas ainda tem... Dos 5 não jornalistas tem um fotógrafo e um cineasta. Então, está bastante... Praticamente meio, mídia. E eu acho que o jornalismo está sendo muito protagonista nesse cenário todo, né? De formas melhores do que vinha sendo antes e também de formas mais preocupantes, né? Que a gente possa chamar de piores. É vidraça. O jornalismo virou vidraça na pandemia. É claro. O que já estava acontecendo há muito tempo aumentado depois da eleição do atual presidente está acontecendo na pandemia absurdamente. Não existe informação que a gente dê que não seja questionada mas questionada de um jeito agressivo ruim, forte, pesado. Teve um dia, né? Em casa contei. Eu fui para Faria Lima fui chamada de nazista. Eu fui subir na Brasilândia para fazer matéria sobre que coisas estavam abertas e fui expulsa de lá. Depois eu fui para Avenida Paulista e também disseram que eu não valia nada e são ataques pessoais. E isso tem sido a vida do jornalismo no Brasil, assim. Do jornalista no Brasil. Não... É vidraça o tempo todo. O quão isso te machuca no sentido de que você tomou a decisão de fazer jornalismo assim como eu. Que idade você tinha? Quando eu decidi? Eu primeiro pensei em assistência social. Olha só que coisa. Não sei se você já tinha te contado isso. Não, e essa pergunta de que idade também nunca tinha te feito. Mas o fato de você ter pensado em assistência social amarra mais ainda do que eu vou falar. eu acho que ali no meu segundo ano no ensino médio certeza de colocar escrito jornalismo eu cogitei desde sempre mas certeza ali é jornalismo que eu vou tentar com 16 anos. 16 anos. Para mim foi com 15. Mas tem, meu primeiro contato de quer fazer isso acho que foi aos nove uma matéria do Canelas Marcelo Canelas no JN sobre a fome no Brasil. 2002 era o primeiro ano do Lula. Foi ali o primeiro contato mas decidi foi 16 anos. Uma pessoa que considera assistência social antes do jornalismo amarra muito com o que eu ia dizer eu optei por fazer jornalismo para poder correr de carro sem ter dinheiro para ser piloto profissional. Você teve uma escolha de carreira muito pautada por um certo idealismo de fazer uma diferença o jornalismo não é um serviço social você falou em serviço social o jornalismo presta um serviço à sociedade e vê parte e para mim é uma parte bastante minoritária porém muito estridente da sociedade não percebendo não percebendo a gente não pode dizer que perceba mas proativamente agredindo isso é algo muito dolorido. É a sociedade querendo fechar os olhos para ela mesma eu não sei se eu quis jornalismo por ajudar eu acho que ajudar é uma coisa meio botar em uma posição muito importante mas eu acho que ligar a realidade mudaria a realidade eu acho que se as pessoas soubessem como as outras vivem e não vivessem na própria bolha empatia é total e de tudo entre ricos e pobres brancos saber mesmo é uma realidade porque as pessoas ficam fechadas na própria bolha e não tem ideia do que se passa do lado de fora e agora atacando o jornalismo quer dizer não é que eu não tenho ideia do que está do lado de fora eu não quero ter ideia do que está do lado de fora e eu acho isso muito agressivo é e a gente está começando a chegar perto de um de uma furquilha aqui na estrada que pode expandir para um um outro uma outra tangente aqui é há um divórcio de boa parte da sociedade trazido pela rede social é há um divórcio das pessoas as pessoas não boa parte desse segmento se divorciou da realidade não existe mais o argumento em relação a fatos em relação a dados existe o que as pessoas sentem eu sinto que fulano que isso é uma conspiração que não é que enfim para pegar aí a gente está vivendo um um país em que está se falando em em CPI das fake news né é por quê qual a sua visão de onde você acha que vem isso porque para mim vem de algo anterior assim e eu acho que a rede social é um lance que daqui a 100 anos a gente vai ter uma produção acadêmica imensa né sobre o que foi esse período como a rede social hackeou o cérebro humano de forma individual e por isso de forma coletiva de uma forma completamente inesperada e gerou coisas que eram até então impensáveis né complexo complexo eu não acho que é uma decisão acho que as pessoas estão sendo levadas a isso com a ideia de que não querem ser manipuladas e acabam sendo sabe eu acho que é um discurso muito bem comprado que está levando para o abismo assim acho que as pessoas estão indo estão sendo fantoches dizendo que não estão sendo fantoches exato não é uma opção consciente é isso que eu acho maluco a rede social hackeou o cérebro humano a gente não estava preparado como espécie para isso entendeu eu acho também eu vou ter que concordar eu fico nervosa de ser entrevistada e bebo demais então com essa a gente com essa declaração de Roberta Scherer a gente vê pela mágica da edição seu copo voltou a ficar cheio de forma mágica e então vamos vamos vir para temas mais leves assim é conta para o pessoal aí como foi essa sua jornada né eu gosto muito a sua acho que é uma coisa do sul da música de formatura né eu não sei se aqui em São Paulo existe isso no Rio não existe aqui em São Paulo não sei mas eu acho eu gosto muito o fato da sua música ser como os nossos pais que eu vou ficar nessa cidade e não vou voltar para o sertão você veio de São Gabriel uma cidade pequena pequena mesmo do interior do Rio do Sul e e hoje você está como uma repórter de rede nacional no grande veículo de comunicação é uma é uma jornada atípica né acho que sim não é pôr de si mesmo desse jeito né bebe mais um pouco de peraí não assim me parece bastante ambicioso né se você falasse é que você saiu de São Gabriel com que idade 13 anos para morar em Porto Alegre e morei por 10 anos então mas com 13 anos você já estava pensando em ah eu quero ir para São Paulo quero ser jornalista quero estar na televisão não não era impensável impensável quando eu saí de São Gabriel eu ainda não tinha decidido para o jornalismo mas quando eu decidi o máximo que eu imaginei foi Zero Hora a RBS que são jornais importantes ok mas é em Porto Alegre a Zero né a Zero né a Raga Ux que eu gostava muito sabe que uma coisa engraçada é que a Zero Hora só existe no Rio Grande do Sul né ou Zero Hora no resto do Brasil ou Zero Hora no resto do Brasil mas eu acho que esse era o máximo de ideia que eu tinha eu sempre fui muito ambiciosa e sou ambiciosa quanto a minha carreira e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso mas a gente começa a criar borda para o mundo atinge uma coisa pensa na próxima ainda é próxima ainda é próxima eu não sei se quando tu escolheu jornalismo já pensou direto em sair do país tu escolheu jornalismo para sair do país eu escolhi jornalismo para sair do país mas eu sabia que era uma era uma jornada de era um plano de médio prazo assim eu sabia que eu tinha que cumprir vários estágios para chegar lá na verdade eu sempre quis trabalhar com automobilismo mas eu sabia que em Porto Alegre eu não ia fazer uma carreira com jornalismo automobilismo eu precisava sair de Porto Alegre e eu sempre achei eu não sei aonde isso se cristalizou na minha cabeça mas em algum momento na faculdade eu entrei numa apiração de ser o mais diferenciado possível no mercado se falava muito isso no meu tempo de faculdade assim que estava vindo a digitalização e agora não ia mais ter o o cara que sabia um pouco de tudo ia ter muito mais o cara que sabia muito de uma coisa então eu de fato me verticalizei a ponto de conseguir um visto de trabalho nos Estados Unidos que era o seguinte é quando uma empresa pede um visto de trabalho ela precisa justificar porque ela está contratando um americano ela não está contratando um americano porque um brasileiro vai prestar um serviço melhor na Fórmula Indy porque existem muitos pilotos brasileiros então basicamente quantas pessoas cumpriam essa descrição que eu me coloquei nos Estados Unidos eu uma entendeu então eu sempre entrei nessa apiração assim porque os maiores jornalistas que eu já entrevistei divergem nessa questão até hoje não hoje eu falo sobre ser muito especializado numa coisa ou sobre saber tudo de tudo na mesma frequência é 50-50 de todos jornalistas que eu entrevistei todos eu tendo a achar que essa visão que eu tive na Juventude ficou mais obsoleta eu acho que você tem que ser mais versátil hoje em dia eu acho que tem que saber tudo de tudo mas uma coisa assim um degrauzinho a mais sim a minha avaliação de hoje é essa eu acho que a grande coisa também já que a gente estava falando sobre isso no tempo de pandemia mas eu acho que qualquer profissional de qualquer área mas do jornalismo da mídia em geral do conteúdo mais ainda você tem que estar muito você tem que abraçar a ideia de ser um eterno aprendiz como eu diria como o saquinho tipo a gente você me ajudou em alguns momentos gratidão mas assim eu sou um cara de 38 anos que está experimentando fazer vídeos no TikTok é um negócio que a primeira qual foi a sua primeira sensação em operar o TikTok eu me senti eu me senti velha pela primeira vez na vida eu me senti velha o que foi muito desesperador para mim porque eu procurei você pedindo ajuda para você ser mais nova achando que você ia se dar melhor do que eu mas você já está velha para o TikTok também eu falei e eu twittei isso inclusive que eu me senti como sei lá meu irmão mais velho minha mãe se sentiu na época do Orkut para que isso serve puta para que isso serve acabou o mundo porque a gente está procurando serpentina nas coisas é porque tu ficou velho e é o ensina matemática para as crianças sabe é não precisa a grande loucura é essa não precisa ter sequentia não precisa mas tu vai ficando velho tu vai querendo que as coisas não ser sequentia tipo vai questionar meu currículo é é uma merda isso eu a a minha dificuldade com o TikTok é como monetizar como isso vai ser mas é óbvio que está rolando enfim é uma coisa de 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 personalidade de quem está trabalhando com isso e na verdade quem realmente vai bem numa nova rede social é quem não está fazendo preocupado num modelo de negócio está fazendo porque sente uma paixão está engajado naquilo de uma forma profunda e é difícil vai experimentando e se arriscando isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de fazer e eu percebo que as pessoas que mais têm sucesso é isso não é não é de erro e existe um ciclo natural da rede social que é todo adolescente quer fugir da rede social onde seu pai está então houve houve a tiozinha e fica primeiro houve uma tiozinha e ficação do Facebook que hoje o Facebook pra mim assim eu fico literalmente meses semanas sem entrar no Facebook e quando eu entro é me parece um antro de pessoas 40 ou 50 plus discutindo sobre política esse é o meu Facebook é o meu não eu entro muito no Facebook pra procurar pessoas que sejam o que a gente chama de personagem no jornalismo que são pessoas que são casos pra alguma coisa que a gente está tentando então quando eu procuro alguém que tenha tido algum problema com auxílio emergencial por exemplo ainda procuro no Facebook sim então ainda tem muita gente que usa no Facebook porque Facebook são textos né então dá pra fazer uma busca ali auxílio emergencial e tal eu encontro pessoas que desabafam no Facebook o que está acontecendo então ainda é uma ferramenta de trabalho pra mim não é só só um manto de tiozões ainda eles tem nichos de sociedade que usam muito 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 o Facebook ainda e a gente não não acessa isso não sem dúvida eu lembro que eu fui fui early adopter né meu no Facebook eu entrei no Facebook em 2008 eu acho 2009 porque eu eu morei nos Estados Unidos 2004 2006 e eu tinha o MySpace que nunca decolou no Brasil nunca nunca mas houve a migração houve a migração do MySpace pro Facebook então eu entrei no Facebook muito cedo é e aí o Facebook ele entrou no Brasil assim com força logo depois e entrou mais ou menos como a Covid-19 entrou entre os influencers assim entrou no mundinho Faria Lima e Vila Madalena pessoas ricas barra descoladas e permaneceu assim por um bom tempo e aí depois de um certo tempo ele massificou quer dizer que tu era rico e descolado não eu não sou nem uma das duas coisas mas eu eu na verdade eu só entrei porque eu ainda tinha me contato nos Estados Unidos e as pessoas do MySpace começaram com o Facebook é mas essa fera você deu alfinetada no próprio podcast brincadeira mas é e aí eu lembro desse termo é isso que eu queria falar a galera reclamando que tava rolando a orcutização do Facebook que se usa até hoje com o Instagram né orcutização do Instagram então mas aí o que que aconteceu rolou a orcutização do Facebook e agora vamos tentar seguir esse paralelo rolou a Facebookização do Instagram o Instagram virou pra seguir no paralelo anterior é o Facebook pra mim é uma ferramenta 40, 50 plus o Instagram é uma ferramenta 25, 40 as pessoas que eu vejo no Instagram óbvio que você tem o seu feed e tudo mais mas assim me parece muito as marcas os influencers as celebridades e a molecada cansou disso ó tava lá com a mãe no Instagram foi pro micro pro TikTok eu acho que sim tu tá certo mas eu torno a dizer o Facebook ainda é muito usado por pessoas de nicho não, não não só de nicho é que no Brasil teve uma questão ainda social né o Facebook ele é o Facebook ainda é muito popular em classes sociais mais baixas e em pessoas que vendem coisas querem aqueles grupos do Facebook ainda são muito usados outra a grande rede social do Brasil como a eleição de 2018 mostrou é o WhatsApp é o WhatsApp que aí é uma rede social incontrolável é imedível sabe inventando uma palavra aqui porque a gente não tem acesso é muito, muito, muito muito de grupo porque não é uma rede social mas ao menos o tempo é é muito impressionante o que acontece no WhatsApp e a gente não tem ideia eu me impressiono é a minha uma das primeiras medidas que eu tomei na pandemia foi sair de todos os grupos onde eu não conhecia todas as pessoas e eram muitos até o grupo da firma a NWB a empresa do qual o Celerados faz parte era um grupo de 100 pessoas eu não conhecia 100 pessoas e aquela tava aquele momento né de 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 tretação mesmo sobre a sobre a pandemia eu falei nossa isso vai me fazer mal tá me fazendo mal eu saí de todos tinha grupo vou falar aqui porque alguns eu até já voltei mas assim eu tava no grupo de categorias né grupo da sprint esse grupo da Copa HB20 saí de todos agora o da sprint da HB20 eu voltei porque eu não aguentava assim a sensação que eu tenho é que o grupo de WhatsApp voltando que a gente tava falando antes de a rede social ter hackeado o cérebro humano ele causa alguma coisa eu vejo as pessoas dedicarem uma quantidade de horas aquilo que me assusta muito é verdade a raiva faz as pessoas dedicarem muito tempo a discussão faz as pessoas dedicarem muito tempo vou falar aqui porque não é segredo pra ninguém porque saiu no jornal Globo eu quando trabalhava na Globo eu saí da Globo em agosto menos de um ano atrás houve sim um manual para os jornalistas que orientavam aos jornalistas não darem a sua opinião em grupos em que não conhecessem todo mundo isso não é segredo pra ninguém saiu no Globo naquele dia as nossas regras ficaram bem específicas como jornalistas da Globo justamente por uma proteção a esses áudios passarem para outros grupos descontextualizados então houve uma preocupação com essa rede social que não é uma rede social clara do maior grupo de comunicação do país então acho que isso é um grande sintoma da importância que o WhatsApp tem e que a gente antes da eleição não dava bola achava que era uma coisa de tiozona passar a corrente adiante sim o que me impressiona muito é a credibilidade e tem N pesquisas que mostram por algum motivo por uma série de motivos na verdade a falta de cultura de cultura eu digo de hábito o hábito de leitura o hábito de buscar o conhecimento não é o forte da sociedade brasileira e talvez por causa disso a credibilidade que o WhatsApp tem no Brasil é muito maior do que a minha a credibilidade do WhatsApp é maior do que a minha é uma coisa surreal eu estudei para estar aqui eu leio eu vou direto para a fonte eu leio o diário oficial e ainda assim o falei vi no WhatsApp é muito maior do que o que eu estou falando mas eu acho que tem um elemento e agora meu celular está carregando ali eu acho que tem um elemento psicológico sabe de você pegar aquilo o telefone é seu é o seu aparelho e aquilo é um mini ecossistema sabe aquilo entra por aquilo ali eu acho que não é porque se alguém manda um link para o WhatsApp de algum jornal sério e grande não tem o mesmo peso sim não é o negócio de ser seu é o negócio de ser uma coisa que não está circulando uma informação que é privilégio tanto que as pessoas me perguntam muito o que eu sei que eu não estou falando no ar o que eu tenho de bastidor como se alguma coisa estivesse escondida sim eu acho que tem aquela coisa de eu sei você não sabe tem uma uma coisa de palavra da moda empodera alguém saber algo que não está na Folha no Globo no Estadão na Band na Globo na Record empodera a pessoa essa coisa da informação da chegada direto para ela uma informação que não está na grande mídia eu acho que isso é receita do fracasso falar em empoderamento fazendo um um switch explica da forma mais simples possível como eu gosto de usar essa expressão explica como se eu tivesse oito anos o que é feminismo é o feminismo é a ideia em que independentemente do gênero as pessoas têm direitos e deveres iguais sim ponto e por que que chama feminismo e aí eu vou te ajudar eu acho eu acho que é uma tradução feita para o português nos Estados Unidos machismo é chamado de sexismo é isso no português machismo o sexismo do inglês foi traduzido para o Brasil como machismo e aí o contrário do machismo feminismo o inglês seria o não sexismo é é sexismo mesmo mas eu acho que e isso amarra tem uma questão histórica do feminismo mas amarra muito com o momento atual que a gente está em relação ao Black Lives Matter em relação ao racismo o que que é feminismo galera é e eu antes de te conhecer vou fazer uma confissão aqui olhando no olho eu não me considerava feminista porque a minha definição onde eu me enxergava no mundo era exatamente o que você acabou de descrever que todos os sexos todos os gêneros binários ou não tem os mesmos direitos e deveres e eu achava que o feminismo ia contra isso e na verdade o feminismo ia a favor disso porque você tem que partir e na raça é mais fácil de você entender quando você fala e isso me deixa louco em relação ao Black Lives Matter como as pessoas como alguém usa contestar isso porque no dia do tijolinho preto o Acelerados e eu a gente postou isso ah não mas todo mundo é igual sim exatamente todo mundo é igual de modo que quando claramente um segmento da sociedade não está sendo tratado de forma igual é hora dos demais segmentos puxarem ele ajudarem a fazer com que todos sejam tratados de forma igual no caso da raça não digo no caso no caso da questão negra é muito é muito simples não porque se fosse simples eu não estaria tendo que fazer mas a fotografia para boa parte das pessoas razoáveis é muito clara meu Deus 132 anos atrás uma pessoa podia ser dona de um negro no Brasil 132 anos atrás são 4 gerações atrás o meu você não né o meu bisavô meus bisavós eram vivos ou meus trisavós sei lá são 3, 4 gerações então é fácil entender não existe um um gap aí em relação a mulher existe o mesmo né mas parece que talvez exista uma resistência maior não sei se estou misturando os dois assuntos aqui eu acho que as pessoas levam como privilégio truques que a sociedade usa para igualar os dois sexos ou as duas raças se a gente falar de brancos e negros por exemplo lei Maria da Penha muita gente usa como leva como um privilégio da mulher mas não é um privilégio se fala em João da Penha coisas absurdas não é na verdade você está igualando os direitos ao ponto que você dá uma vizinho botou o lixo para fora você está igualando os direitos ao ponto que você faz uma lei específica para as mulheres você está igualando os direitos de brancos e negros quando você está aplicando uma cota à universidade você está trazendo o grupo minoritário de direitos ao mesmo ponto e não são privilégios você está corrigindo injustiças históricas é exatamente e corrigindo injustiças históricas pode parecer que é uma coisa do passado mas assim a lei Maria da Penha faz com que muitas mulheres tenham o direito de não serem espancadas dentro de casa ah mas tem mulher que bate no marido tem mas gente já existe um crime contra isso de uma agressão sim tu agredir uma mulher tem um agravante a mais tem um agravante a mais tu mataram uma mulher por ódio tem um agravante a mais tem um feminicídio mas é o mesmo crime é homicídio e agressão existe um agravante a mais porque era uma pessoa com menos dificuldade de se com mais dificuldade de se defender eu acho que as pessoas não está trazendo para a igualdade não está dando um direito a mais acho que as pessoas misturam muito as coisas né porque assim por um lado e aí agora eu vou fazer a crítica ao ativismo exagerado que é uma outra coisa que eu critico muito aponta para mim não, não eu não apontei apenas e esticulei em direção ao microfone tem coisas que são tabu de dizer e a gente precisa ter o conforto de dizer homem e mulher são diferentes são diferentes entre as diferenças biológicas que há se não fossem diferentes quando eles quando o papai coloca uma sementinha na mamãe não nasceu uma criança eles são biologicamente diferentes entre essas diferenças biológicas está o fato do homem na média ser mais forte forte fisicamente por razões sócio-histórica evolutivas muitos anos atrás estamos falando quando a sociedade humana se organiza no que a gente pode começar a dizer de civilização a agricultura faz com que o homem como espécie deixe de ser nômade e comece a formar cidades se forma uma estrutura em que em grande parte porque existem várias exceções a isso mas em grande parte forma-se uma sociedade patriarcal uma sociedade em que essa força do homem e o fato da mulher pagar muito biologicamente ao procriar o objetivo da espécie é procriar a mulher quando o ser humano decide procriar a mulher ela entre aspas sai de campo por um ano nove meses de gravidez mais o início da coisa isso enfim tentando resumir gerou uma vantagem competitiva nessa estruturação da sociedade para o homem e o homem exerceu esse domínio por milênios não porque ele fosse melhor simplesmente porque as diferenças fizeram com que o caminhão de melancias se organizasse dessa forma sim a medida em que isso é a coisa maluca eu dei o exemplo da escravidão que apenas 120 anos atrás um branco podia ser dono proprietário podia ser dono de um negro como eu sou dono desse microfone a mesma coisa aconteceu as mulheres acabaram relegadas a um papel nessa sociedade mundial um papel de coadjuvante em grande parte até vamos dizer 100 anos atrás e gradativamente quando a sociedade a era da informação foi entrando o que aconteceu de progresso de troca de informação nos últimos 120 anos é muito mais do que aconteceu nos 5 mil anos anteriores as mulheres passaram a ter ferramentas para começar a corrigir essas diferenças biológicas digamos mais do que as diferenças biológicas você não precisa corrigir as diferenças biológicas você precisa corrigir os desequilíbrios que essas diferenças biológicas plantaram 5 mil anos atrás e aí eu comecei a tangenciar tanto que eu perdi o original eu vou te ajudar num ponto que eu acho que é importante a gente lembrar existe diferença biológica eu tô muito mansplaining tá muito mansplaining não, eu não precisava disso, entendeu desnecessário que mansplaining é um termo sério e importante só pra amarrar o ponto assim como há necessidade de você somente corrigir as injustiças históricas que aconteceram no campo da raça há necessidade de você somente corrigir as injustiças históricas que aconteceram no campo dos gêneros e dizer ah não a lei que aconteceram é um termo errado eu acho sim acontece sim pros dois casos sim mas eu só tô tentando criar esse porque por um lado vamos lá agora tentando aterrissar os meus dois pontos por um lado essas duas coisas elas são parece que elas são mutuamente excludentes no debate elas não são é isso que me deixa louco você dizer homens e mulheres são diferentes o que deixa o ativismo feminista extremo indignado não é do meu ponto de vista uma coisa que exclua também a posição que é mulheres foram vítimas de injustiça histórica na organização social e há um há um déficit que a sociedade de forma macro precisa corrigir essas duas coisas não são mutuamente excludentes e parece que no debate de ódio do twitter da rede social você tem que ou estar num extremo ou estar num outro extremo vou te perguntar o que que a gente até agora a gente não teve filhos eu nunca engravidei isso vai estar esse é um top que tá na pauta aqui ai deus que lindo eu nunca engravii e tu nunca engravidou quais são as diferenças de vida que acontecem entre nós em que sentido nenhuma foi determinada pelo sexo foram mais sociais de local eu sou de uma cidade interior tu é da capital os teus dois pais são formados na faculdade eu só tive um as nossas diferenças foram muito mais sociais financeiras de localização do que o fato de eu ser mulher e de ser homem sim mas eu não tenho a nossa única diferença biológica que vai aparecer quando a gente vê filho porque no trabalho que a gente exerce o fato de tu ser mais forte que eu e você é mais forte do que eu não faz diferença não, no trabalho não mas o que eu tô falando essa até a gente ter filho teoricamente a gente não deveria ter tido diferença nenhuma na vida e a gente tem sim a gente tem pela questão mulher você diz sim independente das questões sociais digamos que nós dois tivéssemos a mesma família a gente ainda teria diferenças mesmo antes dessa diferença biológica aparecer porque a diferença biológica ainda não apareceu talvez nunca apareça não sabemos é não de fato a gente tem é isso que eu acabei de dizer existe um déficit que a sociedade precisa cobrir é um déficit que enquanto diz nós somos diferentes nós não somos tão diferentes assim até agora não fomos biologicamente diferentes sim eu sei eu só tô nós dois estamos no meio desse espectro entendeu eu tô dizendo que parece que as duas coisas vou repetir não são mutuamente excludentes sim existe uma diferença biológica porém essa diferença biológica não é que a diferença biológica é cada vez mais irrelevante sim exato essa diferença biológica ela não ela não justifica nenhum tipo de diferenciação é de qualquer forma seja no mercado de trabalho seja na enfim só que me parece que a galera que argumenta essa equalização aqui ignora a diferença biológica parece que se revolta quando se fala na diferenciação biológica é que eu acho que tu fala de um grupo muito pequeno e e que fala alto que pode ser excluído como assim? quando tu tá falando de pessoas que não querem considerar a diferença biológica ou que não fazem nenhum tipo de concessão tu tá falando de um grupo pequeno e barulhento é desnecessário a gente falar do grupo pequeno e barulhento em discussões sérias que procuram evolução sim é que o problema é que o grupo pequeno e barulhento em qualquer aspecto sim em qualquer aspecto a gente pode falar de várias correntes de 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 várias correntes de ativismo aqui e a gente vai se a gente debater o extremo do extremo do extremo do extremo a gente não vai estar evoluindo na conversa nunca é só que o extremo do extremo do extremo do extremo ele ele em todos os extremos né o extremo de um lado e o extremo de outro e em vários tópicos ele ele assumiu um papel de protagonismo voltando rede social quem grita mais quem grita mais mas assim e eu digo agora todos os ouvintes do Tresce não excluam o feminismo porque ouviram uma pessoa gritar feministas querem matar homens isso é uma minoria uma minoria irrelevante barulhenta porém irrelevante perto de que todo movimento feminista representa historicamente sim agora e tu dizer que vai que vai excluir o feminismo na vida por causa dessa pessoa gritalhona é uma posição muito confortável pra qualquer homem porque já não é confortável ser feminista e homem isto posto eu acho que você pode excluir todo o cara que se diz advogado dos direitos dos homens esse cara não precisa existir não, mas eu já excluo não, mas eu tô dizendo que essas pessoas não, mas e os direitos dos homens de João da Penha puta, mano sério em 2020 não, mas isso é material cômico pra mim João da Penha é material cômico é um pouco a questão do Black Lives Matter quando você fala que a a sociedade precisa ter uma resposta organizada a violência policial contra os negros que agora nos Estados Unidos está em primeiríssimo plano mas que no Brasil é muito maior e tá sempre acontecendo e tipo assim vidas pretas importam deveria ter sido algo que surgiu aqui antes de Black Lives Matter lá sem desmerecer lá porque lá a situação assim é que o velado eu acho muito mais perigoso do que o declarado e assim isso é uma coisa louca de dizer eu acho que muita gente que não teve a oportunidade de morar nos Estados Unidos como eu tive por dois anos e eu vou muito aos Estados Unidos duas, três vezes por ano antes da pandemia os Estados Unidos eles são um lugar bizarramente onde é quase vou falar uma coisa forte assim não chega a esse ponto mas eu tenho uma sensação e é uma das coisas que eu gosto do Brasil e não nos Estados Unidos existe uma sensação de estado policialesco assim a polícia ela é muito encorajada e muito proativa a polícia nos Estados Unidos ela é proativa ela aborda randomicamente nos seis meses que eu morei na van que é uma coisa que o pessoal que segue o acelerado conhece a história e quem comprou o livro Movida Gasolina também conhece eu tive a arma apontada pra minha cabeça por policial duas vezes em seis meses porque eu era um latino dormindo é isso aí nos Estados Unidos tem minoria no Brasil tem maioria e a gente não fala numericamente fala socialmente eu só quero dizer o seguinte pra não desmerecer a dificuldade o desrespeito que a população negra nos Estados Unidos vive apesar da polícia no Brasil matar muito mais mas em bom português o esculacho diário que as minorias estão submetidas nos Estados Unidos é muito grande porque a proatividade da polícia de uma polícia despreparada é muito grande eu acho incom bom eu não conheço os Estados Unidos tanto quanto tu mas eu acho que acontece aqui na Brasilândia acontece aqui na Paraisópolis aqui acontece na Brasilândia entendeu essa é a diferença então é a diferença de ti sendo uma testemunha disso sim o esculacho policial existe na favela desde sempre há muito tempo e continua existindo sim é absurdo só que a gente não percebe a gente não vive muita gente se eles estão pedindo ditadura gente desculpa já existe sobra Brasilândia e vê que quer ser um jovem negro encontrando um policial às três da manhã sim cadê a preservação de direitos não existe preservação de direitos sendo um jovem negro na Brasilândia às três horas da manhã encontrando um policial deixa eu só fazer uma assim porque não existe um Estado de Direito nesses lugares ditadura felizmente não existe mas a ditadura é a exclusão do Estado de Direito sim o ponto é que as pessoas que eu tenho muito medo quando se fala nisso porque como a gente estava falando o Brasil tem uma peculiaridade a elite brasileira econômica ela não ela não lê a elite econômica não quer dizer elite intelectual isso é um fato e e você tem muita gente que não entendeu assim qualquer pessoa que efetivamente e eu tive muitos debates na época da eleição com família com amigos com vários grupos pessoas dedicadas a a entender o que foi o nazismo o que que foi o que foram as ditaduras da América Latina pessoas que leram que leram um pouquinho né que buscaram entender a história não tiveram dificuldade em entender o que que Jair Bolsonaro significava no contexto histórico que tipo de sentimento na humanidade assim como a rede social hackeou o cérebro humano e a sociedade como a gente estava falando esses demagogos em vários momentos da história da sociedade humana em diversos países hackearam a sociedade da mesma forma que é o tipo de coisa que tu não explica numa mesa de bar a pessoa precisa ter leitura precisa ter repertório exatamente precisa ter repertório que tu não explica numa mesa de bar aí a discussão fica rasa e muitas vezes agressiva muitas vezes quiser a força na mesa de bar que ainda existe uma chance de você aos gritos colocar sujeito para indicar o complemento a discussão está acontecendo no zap no facebook enfim com esse tema leve o que que você acha deixa eu explicar as pessoas por que que não para de beber eu fico muito tensa em ser entrevistada tá você não se sinta constrangida porque você tomou dois cálices de vinho ao longo de uma hora ok numa mesa de bar certamente eu me senti obrigada a explicar que eu fico nervosa com esse tipo de então deixa eu amarrar esse contexto todo com o que a gente estava falando brevemente antes que é a questão de descendência você tem uma fotografia de Brasil você é 11 anos mais nova do que eu você tem uma fotografia de Brasil que começa você a entender o que está acontecendo no seu entorno lá com 7, 8 anos no fim dos anos 90 sim e agora a gente está em 2020 e eu estou fazendo sempre essa pergunta por exemplo o meu pai é muito rico para mim ver o meu pai ele já passou por vários ciclos eu talvez a minha fotografia que eu vejo é um é um é como se fosse a curva da pandemia ela veio subiu chegou no pico e aí ela está numa descendente o Brasil como civilização está numa descendente qual é a sua fotografia partindo mais ou menos 11 anos depois da minha é não tem jeito é essa a fotografia eu comecei a ter consciência do que estava acontecendo quando as coisas estavam bem o BRICS o Brasil é o país do futuro e as coisas estão acontecendo é uma coisa linda acontecendo e brasileiros sendo valorizados e de repente opa está acontecendo está acontecendo está acontecendo eu acho que eu ainda estou tentando puxar para trás opa um abraço a Félia Baldrini vai participar do Cásco Corte Show em breve também eu acho que eu ainda estou tentando recuperar essa sensação de que as coisas estão acontecendo então me pergunto o Brasil tem jeito? tem dias que eu chego em casa largo tudo e digo não tem jeito dane-se dá para falar a palavra no podcast? é ele disse para os tiras dane-se aquele filho da mãe dane-se essa não tem jeito vamos embora a gente falou várias vezes sobre sair do país o problema é como ir embora com o euro a 6 reais do dólar e 5,50 esse é o desafio mas no fundo no fundo eu não quero não? eu não quero eu acho que eu tenho um papel importante eu como geração tenho um papel importante e se eu não achasse que eu tenho um papel importante como geração eu não é é desleal comigo mesma dizer que o Brasil não tem jeito verásse que um filho teu não foge a luta esse é o seu lema menos ir no nacional e mais consciência enfim eu acho que o Brasil respondendo objetivamente sim, tem jeito é muito difícil mas tem jeito é sem querer criar uma situação constrangedora no casal é apenas do ponto de vista retórico puro ai você se sente confortável em em colocar mais um brasileirinho nesse mundo? ou você preferia colocar um um portuguesinho um um americanizinho um canadensezinho não eu não me sinto confortável em colocar um brasileiro nesse mundo mas não eu não descartei essa possibilidade totalmente ainda ou seja você acredita que as coisas podem melhorar eu acredito que as coisas podem melhorar e ai eu vou poder tomar essa decisão mais pra frente se fosse hoje não não me sentirei confortável um país ameaçado a ter um regime autoritário que a gente vive eu não me sentirei confortável de colocar ninguém nesse mundo mas eu acho que vai mudar mas você acha que é uma ameaça concreta ou é muita retórica? acho que é uma ameaça concreta acho que é uma ameaça concreta se não crer na força das instituições democráticas não mais não mais? não mais eu já acreditei palavras de Roberta Sheger eu acho que aconteceu muita coisa que a gente diria que nunca jamais nesse país aconteceria e aconteceu então a gente começa a duvidar das nossas crenças profundas nas instituições no país no estado com E maiúsculo mas isso vai muito de conta que eu estava falando da sua fotografia ser diferente é digamos assim eu nasci no bom e estou indo para o ruim então o meu começo é não crer nas instituições e aí depois parecia que as instituições estavam ficando cada vez melhores e você estava para usar um termo extremamente machista não usa se é para ser machista não usa é uma boa metáfora para o que está a sensação que a minha geração pessoas que tem de 35 a 40 a gente foi um pouco mulher de malandro de acreditar sabe nessa coisa toda a gente sabia que o Brasil no fundo no fundo era o país do Sarney do Collor da Zélia do enfim dessa bagunça que sempre foi hoje a gente está gravando aqui é uma coisa bizarra é a capa da veja dessa semana para mim do Vacef ou Wassef o Wassef Frederic o Wassef é o PC Farias ele é assim como o Brasil voltou exatamente para como é que chama Paulinho Gasolina é que eu não vivi o Pacefarias com vontade achar que quinta categoria eu conheço mas não vivi então eu não tenho essa decepção eu só tenho um elemento novo praticamente é isso mas já que tu usou a expressão mulher de malandro me lembra que eu gosto entendeu você é um feminista eu sou um feminista eu me descobri feminista assim como eu sou um antirracista a proatividade necessária para para como a gente falou a ideia é que e assim veja bem eu sou um cara o jornal Globo na eleição de 2018 ele fez um 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 como é que chama isso um editorial não não fez uma pesquisinha uma espécie de joguinho que você respondia uma série de de perguntas um quiz mas era um quiz com agora tá me fugindo tem um algoritmo por trás para você responder uma série de perguntas sobre o seu a sua visão de de mundo em relação a economia em relação a costumes em relação a uma série de coisas para e aí ver qual candidato em 2018 mais se aproximava das suas preferências das suas ideologias e era um uma matriz um gráfico XY que era conservador a liberal nos costumes e estatista ou desenvolvimentista a liberal na economia então gerava-se quatro quadrantes conservador e estatista conservador e liberal conservador e liberal me ajuda é progressista não lembro do termo usado acho que é progressista progressista e liberal progressista e conservador vamos para não confundir conservador ou progressista nos costumes estatista ou não desenvolvimentista que é o estado atuando na economia ou liberal na economia e aí gerava esses quatro quadrantes conservador nos costumes e estatista na economia desenvolvimentista conservador e liberal progressista e liberal e conservador e o contrato de liberal com desenvolvimentista desenvolvimentista enfim ai que difícil sempre o papel o ponto é no Brasil a gente tinha em 2018 atuantes políticos players políticos que são desenvolvimentistas na economia e liberais nos costumes vamos dizer boulos liberais na economia e conservador nos costumes vamos dizer Bolsonaro com muitos asteriscos nunca tinha sido um liberal na economia mas realizou essa candidatura lastrada no Paulo Guedes e se tornou um liberal na economia ai nós tivemos caras desenvolvimentistas e conservadores nos costumes que é um plano que acho que nem existe muito no Brasil mas enfim você tem Ciro Gomes talvez pode ser um pouco mais ali não conservador nos costumes não ganha os Enéas quando foi eu falo sobre isso esses dias os Enéas seria um cara conservador nos costumes tem dois quadrantes sem ninguém é mas até existia o ponto é o cara que é liberal na economia e liberal nos costumes ou seja o cara que faça o que você quiser na economia empreenda do jeito que você quiser e faça o que você quiser com o seu bumbum e a sua genitália esse player na verdade eu vejo um único nome no Brasil mais ou menos o único nome digno de estar nesse quadrante que na prática é o quadrante do partido democrata nos Estados Unidos é o quadrante do Obama no Brasil deveria ser rico de nomes esse quadrante e ele não é existe um nome que se aproxima desse quadrante mas que na verdade nunca chegou e falou olha é verdade eu sou um ator político que é o Luciano Huck que sempre foi muito cogitado e pouco autodeclarado pegando esse gancho eu preciso contar intimidades desse casal em que nos conhecemos há muitos anos atrás começamos a namorar há pouco mais de dois anos atrás e que nos curtimos tivemos o primeiro ponto aquela coisa toda até que chegou o dia da gente discutir política eu lembro muito bem desse dia e foi aquela coisa tipo se não tiver a mesma posição estou muito ferrado não dá vou ter que perguntar um, dois, três de já e me perguntou e quando eu respondi eu te perguntei de volta e tu respondeu não tem no Brasil minha posição política não tem no Brasil né meninas meu amor faça o seu merchan onde as pessoas te encontram todo dia no Jornal da Band às 7h20 da noite de vez em quando em outros horários também na Band no meu Instagram Scherer Roberta no meu Twitter Scherer Roberta se você é do Rio de Janeiro Scherer enfim por aí no Instagram do Cassio também eu não sou tão independente quanto ele de mídias eu ainda sou uma jornalista da Band quando me apresento então me procure na Band que é o melhor lugar por enquanto ótimo e olha vai ser uma convidada frequente afinal a convidência para gravar é a melhor de todas compartilhe o Cascor do Show ajuda muito a difusão desse podcast dá o copinho do link manda para os seus amigos do grupo de zap zap aquele grupo que está bombando a discussão de política de repente mande esse debate quem sabe enriquece a sua posição no grupo adoramos comentários odiamos xingamentos exatamente comentários sempre com civilidade exatamente valeu demais valeu beijinho valeu valeu